Olá, boa tarde, Rio de Janeiro, essa imagem da nossa câmera no alto do prédio da nova sede do SBT na cidade maravilhosa. Ao fundo de boas-vindas, a imagem do pão de açúcar, a gente está vendo esse cenário maravilhoso. São Pedro aí ajudou a gente, que imagem linda. Agora, vamos para uma outra câmera, a imagem do aeroporto Santos Dumont com a ponte Rio-Niterói daqui a pouquinho, já aparecendo aí no canto do seu vídeo. Hoje, como vocês podem ver, um sol maravilhoso no dia 20 de setembro de 2021. E eu te convido, sejam bem-vindos à nossa nova casa. A partir de hoje, eu, Isabelle Benito e toda a equipe do SBT, nós estamos aqui para fazer com você aquilo que a gente gosta, o jornalismo na veia. Então, simbora, que tem muita coisa por aqui. Você vai ver no SBT Rio de hoje, a polícia investiga sequestro de um piloto de helicóptero que seria obrigado a resgatar presos no complexo de Jericenói. Durante o voo, você está vendo na imagem impressionante o piloto que também é policial civil, aliás, bem conhecido, contou que teve que pousar a aeronave no batalhão da PM. Ele tentou pousar e lutou com dois criminosos dentro do helicóptero, com risco dele cair. Os bandidos aceitaram que ele pilotasse até Niterói, onde fugiram todos os detalhes. Inclusive, a entrevista com o Adonis, você tem nesta edição do SBT Rio, que te mostra também a guerra na Zona Oeste do Rio de Janeiro há quatro dias. Moradores convivem com isso, ó, operações policiais e tiroteios. Daqui a pouco você vai ver uma denúncia exclusiva. Caio Alex já está ao vivo. Algumas pessoas estão falando de supostos abusos por parte da polícia, como invasão de domicílio sem mandado judicial. Mas também tem o outro lado. Eles admitem que tudo é a mando da bandidagem para trazer o caos. Vem comigo aqui, eu vou dar um recadinho rápido para você e tem mais informação daqui a pouquinho. Minha amiga, meu amigo, se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu o suficiente para se aposentar, saber que você tem direito a um salário mínimo por mês para melhor te atender os escritórios do Marcelo Manhãs, que já existiam no centro, em Alcântara, São Gonçalo e na Taquara, em Jacarepaguá. Agora também tem Nilópolis, na Baixada. Mas não quer sair de casa? Pega o telefone e ligue agora. 3005-2090. Eu vou repetir, 3005-2090, sim mesmo não tendo contribuído o suficiente para se aposentar. Você tem direito a um salário mínimo por mês, é só pegar o telefone e ligar agora. 3005-2090 e garanta o seu direito. Marcelo Manhãs, o melhor amigo dos aposentados e pensionistas. E você vai ver também material exclusivo. Exclusivo você só tem aqui no SBT Rio. Reportagem do nosso equipe de programa Flagra. Venda de produtos de origem duvidosa na Feira de Acari. Você já conhece, faz tempo, isso não é novidade, mas espera para ver a reportagem. Tudo sem qualquer tipo de fiscalização e mais um pouquinho que você sabe que só o SBT Rio sabe aqui te mostrar. E você vai ver ainda. Uma família prepara enterro de uma mulher, mas descobre que ela está viva, vivinha da Silva. É que o hospital Rocha Faria trocou a identidade dela com a de uma idosa que havia morrido na unidade. A família só descobriu o erro depois de pagar pelo serviço funerário e reconhecer até em cartório. Você está vendo aí a imagem da certidão de óbito, mas não para por aí. O absurdo final eu te conto daqui a pouquinho, mas a gente tem mais um recadinho para você, Rodo. Você sabia que existe uma forma econômica e confiável de proteger seu carro ou moto contra roubo, furto, incêndio e colisão? A gente está mostrando aqui para vocês a Prevcar. São 11 anos de credibilidade no ramo da proteção veicular, com milhares de indenizações pagas, associados satisfeitos e assistência 24 horas, com atendimento em todo o Brasil. Confira agora o vídeo da Prevcar e saiba mais um pouco sobre eles. Rodo. Tem gente que não protege seu veículo porque acha que nada vai acontecer. Mas e se? Você é totalmente protegido. Se o assunto é proteção, a Prevcar resolve. Proteção total contra roubo, furto, colisão e incêndio e indenização garantida. Você é totalmente protegido. Olha, gente, eu estou aqui com vocês e eu vou mostrar. A gente tem uma reportagem exclusiva, mas não seria minha pessoa se eu não fizesse o que eu vou fazer agora. A gente está fazendo tudo, se adaptando, se acostumando com o novo estúdio, com as novas câmeras, com tudo que é novo. Mas eu preciso te convidar para a minha casa. Eu preciso te mostrar o que é isso daqui. É a coisa mais linda de se ver. É o Rio de Janeiro. É o puro suco do Rio de Janeiro. Corta aqui para a câmera 3, Vitinho, para a gente mostrar a janela que a gente tem aqui. Olha isso. É o pão de açúcar, gente. Vamos explorar esse negócio. Vamos mostrar. Olha isso. Gostei. Câmera 5 no ar para vocês. Quebrado o gelo da estreia de trazer você ao vivo. Você vê o VLT ali logo ao fundo. Você vê a cidade maravilhosa, pulsante. A gente estava com medo, mas com medo de ter nuvem no pão de açúcar. Olha só como tudo ajuda esse SBT Rio. A gente está aqui de casa nova, no centro da cidade. O objetivo é justamente cada vez mais trazer com credibilidade tudo que você confia, tudo que você conhece. Eu te garanto, aqui no SBT Rio nada mudou. A gente está de casa nova, com mais tecnologia, mas com muita credibilidade e principalmente eu, Isabelle Benito, te falo. Sem medo de dar qualquer tipo de opinião. Vamos então com o que você gosta, que é fazer a nossa equipe girar por aí e eu já começo com o material exclusivo. Câmera escondida, flagra, venda ilegal de produtos na famosa Feira de Acari. Mas antes eu quero te falar uma coisa. Eu sei que você diz aqui que não é novidade. Não é novidade nenhuma a Feira de Acari. Ok, mas a imagem que você vai ver agora, a gente vai além e tem opinião sobre isso. Quer ver só no flagrante que a gente fez por aí. Rodou. Feira ao ar livre.